É o Opala do Michael, 47, é o Jack Bala da área 12 na pista de volta. É o Opala do Michael fazendo uma belíssima puxada mesmo queimado. É o Opala do Michael fazendo uma belíssima puxada. É o Opala do Michael, 47, é o Jack Bala da área 12 na pista de volta. É o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael. É o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael. É o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael. É o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael. É o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael. É o Opala do Michael. É o Opala do Michael. É o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael. É o Opala do Michael, 48, é o Opala do Michael. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o golzão, hein, mano? Bora lá! Bora lá! Esse carro tá vindo, tá ligando? Tá ligado? Vore! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?